O que você fez e faz por mim? Obrigada por todos os momentos maravilhosos que passamos juntos. Obrigada por estar sempre do meu lado, sendo esse namorado companheiro, compreensível. Me desculpa se alguma vez eu te deixei irritada, te deixei zangada. Você sabe que eu sou uma pessoa muito difícil, mas que eu te amo muito. Amo estar com você, amei esse ano que passou. Quero passar muitos e muitos mais anos do seu lado. Bom, como hoje é uma data especial, eu decidi fazer uma homenagem especial. Como você sempre disse que amo me ver cantando, hoje eu decidi cantar uma música só pra você. Espero que você goste. Um abraço seu, um carinho seu, significam mais que mil palavras. É a expressão da intenção, de um apaixonado coração. Além de namorado você é amigo, abre mão dos sonhos pra sonhar comigo. Um caminhão de flores nunca me diria o quanto vale esse nosso amor. Você é um poeta sem caneta, sem papel Eu vejo nos teus olhos, eu sinto no seu toque A intenção mais forte de alguém que sabe amar Por isso eu não deixei pra depois Bolei esse momento pra nós dois Um jantar à luz de velas pra dizer Amor, eu amo tanto você Não posso me esquecer de orar E agradecer a Deus por fazer Das coisas tão simples, mas bonitas E a prova disso tudo é você Isso quanto eu a viço O que é isso? 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 O que é isso?